Eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente separar nessa discussão e nesse debate. O primeiro deles, nós fizemos uma partida terrível contra o Fluminense, em que no primeiro tempo nós não estávamos mal e por conta apenas de uma falha do Cuesta, não estávamos vencendo o jogo. O Inter vem para a segunda etapa, Benfica, pior, e alguns movimentos táticos do Fluminense, com o senhor Odair Helman por telefone, em casa, dando essas orientações, ele simplesmente envolveu o Cudê. E aí entra a minha primeira crítica, o Cudê é um treinador que tem um esquema que eu respeito demais e é sempre o mesmo esquema, e eu acho bom esse esquema quando ele funciona, mas o Cudê tem uma dificuldade muito importante de conseguir alternativas quando alguém encontra um antídoto para o seu esquema. Isso não aconteceu uma nem duas vezes, já aconteceu alguma vez na temporada. O Cudê é um treinador de substituições previsíveis, substituições falhas, ontem ele tira o Lindoso para botar o Musto, Busquilha para botar o Marcos Guilherme, Guerreiro para botar o Potker. Ele não é um treinador inventivo ao encontrar alternativas e isso me preocupa bastante, porque o esquema dele é muito fácil de ser lido. E quando não funcionar e alguém encontrar um antídoto, ele tem que ter no mínimo um plano B. E o segundo ponto que eu quero colocar é justamente pelas convicções do treinador. O técnico Cudê, se não largar de suas teimosias, ele não tem vida longa no Internacional. Se ele continuar abraçado nos medalhões, abraçado nas soluções mais cômodas, ele não tem vida longa no Internacional. Ontem, a coletiva dele, eu vejo muitos jornalistas elogiando a coletiva do Cudê pela sinceridade e tal, eu achei terrível, terrível a coletiva dele, onde ele transfere para todo mundo a responsabilidade que nunca é dele, nunca é dele. Ele transferiu para a preparação física a responsabilidade, transferiu para a formação de grupo quando ele disse que o Winter não é o Manchester City, quando ele disse que o Internacional é um grupo curto, sendo que ele ajudou a formar o grupo e teve uma pandemia no meio do caminho, ele simplesmente transfere para todo mundo a responsabilidade e não assume nada. Eu estou muito preocupado, acabou o encantamento da torcida do Inter que existia em relação a esse treinador e o trabalho dele hoje é instável. Não quero a saída dele, não estou aqui pedindo a saída do Cudê, mas eu quero que ele melhore muito e encontre soluções, especialmente abandone as suas teimosias.